Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando espaço à segunda semana da vida que ocorreu na paróquia Jesus Bom Samaritano na semana passada. O tema foi a Eucaristia, remédio contra as drogas. E foi uma semana muito proveitosa, com temas muito sugestivos, mas começou uma programação interessante. Estou recebendo aqui o Mauro Melo, que é integrante, coordenador lá na paróquia Jesus Bom Samaritano, que vai falar sobre esse show de talentos que eu comecei no dia 14. Como é que foi esse show, Mauro? É interessante. O show de talentos, ele traz para a gente a alegria de ver a juventude envolvida, os pais envolvidos, as outras pessoas, digamos assim, que estão às vezes até um pouco afastadas da paróquia, mas se apresentam nesse sentido. Então, o show de talentos, a gente traz poesia, música, uma dramatização que é montada pelos grupos, que é montada na comunidade e apresentada lá, naquele momento. Ou seja, é agora tudo pautado dentro da questão da vida, lembrando nesse sentido. Então, tem que salientar a questão da vida e a gente enaltece isso. E isso, para a gente, é bom. Porque, por exemplo, nós, através da arte, através da música, através da dramatização, de certa forma, a gente ajuda. Ajuda a evangelizar e também ajuda você, no caminho das drogas, a tirar esse foco e colocar, digamos assim, o pensamento em outros caminhos. Nós temos grupos de música muito bons lá, excelentes por sinal. Ah, que tocaram nesse... Tocam, exatamente. Fazem festa, fazem show, assim? Não, são excelentes colaboradores. Toda vez que a gente tem algum momento, alguma festividade, eles estão presentes. E esses grupos também montam músicas, apresentam músicas novas, alguma coisa desse tipo. Nós temos, assim, não só nesse show de talentos que aconteceu, mas os outros, em que músicas foram apresentadas e hoje a gente canta na paróquia. Então, são coisas, assim, que fomentam exatamente essa questão da arte. E, vale lembrar, 90% juventude. Vamos dizer assim, vamos colocar 80%, 80%. Vamos dar uns 20% aí para a gente. Você fala, a paróquia Jesus Bom Samaritano é bem frequentada de jovens. Sim. Vocês têm, assim, um chamativo forte para os jovens ali. Ou seja, há muitos jovens lá por perto, é isso? Nós temos jovens, nós temos jovens que trabalham dentro das pastorais, nós temos jovens que trabalham, estão nas pastorais catequéticas, também estão na pastoral, por exemplo, dos Coroinhas, eu coordeno também a pastoral dos Coroinhas. E nós temos a juventude que é do neocatecomenato. Então, a paróquia, ela não deixa o jovem, digamos assim, ao léu. Não, a gente coloca o máximo possível, ele dentro das nossas, digamos assim, com uma grande galinha, aquele negócio, dentro das nossas asas. Vamos colocar e vamos ajudar, vamos ver, encaminhar a juventude. Então, a paróquia, ela tem, ela tem um número bastante expressivo, um número bastante expressivo, mas um número bom de jovens atuantes lá na paróquia. Isso é importante, né? Isso, que fazem o seu caminho, que mostram também atividades. E trabalham nas pastorais também. Trabalham, eles também são voluntários. É uma das coisas, até salientar, dentro dos testemunhos que nós vimos no debate, nas coisas que aparecem, e a gente conheceu um jovem que agora está casado, tem 21 anos e já tinha passagem pela questão das drogas e também falou um pouquinho no debate que teve lá do que foi a sua experiência com relação às drogas. E hoje está lá, está inserido, está lá, está dentro da nossa comunidade. Muito bem. Aí, na segunda-feira, houve o professor Ricardo Chagas, que é um consultor educacional, aqui é um pouco o currículo dele, ele trabalhou com ciências econômicas, criador do Programa Nacional da Escola Digital para a Paz, e ele que falou sobre essa questão também de droga virtual, né? Trabalha com games da juventude, violência na mídia. E como é que foi essa história de droga virtual? É, quando a gente fala, digamos assim, da internet, a primeira ideia é assim, a internet é a coisa maravilhosa, tudo, e a gente não vai discordar disso, de certa forma. É maravilhosa entre aspas, né? A internet tem o seu uso, tem a sua finalidade, tem a sua utilização, e a gente não pode, atualmente, pensar em viver sem ela. Agora, que a gente tem que administrar e verificar o bom uso dela, das redes sociais, dos tablets, dos iPads da vida, a gente tem que trabalhar isso. E tem que trabalhar isso também com a família, porque o jovem está altamente ligado nessa questão. Hoje o jovem, digamos assim, é centralizado nessa percepção de internet, está ligado nas redes sociais. E as redes sociais trazem os seus pontos positivos, mas, infelizmente, também trazem as suas questões negativas. Trazem o bullying virtual, que a gente já é assunto de debate, já é assunto de debate também nas escolas, onde também o trabalho. O bullying virtual, atualmente, é um dos principais problemas que a gente vive dentro da juventude. As pessoas ficam sendo atacadas pelo bullying, pela internet. Principalmente os adolescentes, que sofrem tanto com isso. E não só isso, a gente vê a pornografia, a pedofilia, esse tipo de coisa. Então, a ideia de você trabalhar, digamos assim, a internet de uma forma positiva, não como uma droga, porque tudo aquilo que você utiliza, desacerbadamente, ela passa a ser um vício. E o vício, pela primeira palavra, ela já é nociva. Então, se você vicia-se em internet, se você coloca-se assim, você anula-se como pessoa, às vezes, é isso que a gente abordou no caso. Você anula-se como pessoa, você individualiza-se, você se torna ainda mais materialista e egocentrista. O teu eu é o principal, digamos assim, divulgador de ti mesmo. E a gente trabalha nessa linha, ou seja, o que foi apresentado é exatamente isso. Tirar um pouco dessa juventude, dessa internet, dessa vivência isolada, e fazer com que ele também interaja na família, que ele possa interagir na comunidade, que ele possa interagir aonde? Nas celebrações, na nossa vida paroquial, na Eucaristia. Quer dizer, na verdade, o problema não é tanto a internet, é se você fica escravo dela, né? Exatamente. E não sabe discernir os males que talvez possa ter nela, porque realmente há, para o cristão, pelo menos, a pornografia. Muitas vezes, inclusive, a gente que até se relaciona na internet nem conhece a pessoa. Sim, exatamente. Isso ele abordou também. Abordou e trabalhou nesse sentido. E ele falou, eu digo assim, que a gente, às vezes, não necessita disso. Isso não é essencial na nossa vida. Realmente não é essencial. Mas, se está sendo utilizada, pelo menos que seja bem utilizada.